A tocha dos puritanos de Joel Becker Motivos para o desânimo Em Hebreus capítulo 11, versos do 11 ao 16, o escritor encoraja os cristãos hebreus a carregarem a tocha do evangelho. Ele os encoraja em meio ao profundo desalento que enfrentavam. Havia muitos motivos para desencorajá-los. Alguns deles haviam sido lançados na prisão por causa do evangelho. Outros estavam perdendo seus empregos, tinham seus bens espoliados, enfim, todos passavam por dias difíceis. Não estavam apenas sendo grandemente provados em assuntos e coisas superficiais, Mas estavam sendo desafiados quanto ao cerne da sua religião. Os seus patrícios judeus estavam lhe dizendo que o cristianismo não tinha nada para oferecer E que tinha apenas um edifício sem cerimoniais, sem rituais, sem sumos sacerdotes. Hoje também há muitas pessoas que nos desafiam e nos desencorajam. Não é fácil ser um evangelista reformado no mundo moderno e secularizado como o nosso. Há desencorajamento em volta e entre nós todos, que pode tomar conta dos nossos corações. Ficamos desencorajados quando vemos verdades doutrinárias sendo negligenciadas e, o pior ainda, até rejeitadas. Podemos também ficar desencorajados pela perseguição movida por pessoas que estão dentro da igreja, que são nossos irmãos. Às vezes você pode ter algum irmão, companheiro de ministério, que se oponha a você. É possível, às vezes, encontrar maior oposição dentro da igreja do que fora dela. Quando você vê todas as técnicas de evangelização moderna invadindo a sua própria igreja, Pode ficar desencorajado, pois pessoas estão clamando por coisas que não são bíblicas. Você pode ficar desencorajado quando o crescimento da igreja for pequeno, tanto interna quanto externamente. Ficamos desencorajados ao ver tanta pouca piedade que venha realmente de Deus e como aumenta o número daqueles que se chamam povo de Deus vivendo vida mundana. Em 1989, foi feita uma pesquisa na América com 100 profissões diferentes. O ponto enfocado era qual profissão provocava mais solidão. O Ministério Pastoral foi o segundo lugar nessa lista. Isso revela que alguma coisa sobre os tempos modernos que atravessamos e quando consideramos qual foi o primeiro lugar na lista, não ficamos muito encorajados também. O primeiro lugar da lista foi dos guardas noturnos. Alguns de nós ficamos desencorajados por causa da nossa falta de espiritualidade. Podemos ficar tão ocupados em evangelizar que acabamos não nos conhecendo bem e ficamos muito alienados do próprio Deus. Podemos esquecer o nosso primeiro amor. Poderemos também fracassar, caindo no engano do nosso coração. Terminamos entristecido e entristecendo o Espírito Santo de Deus com nossa vida devocional fria. Estamos apenas falando sem conseguir que nossa oração seja uma oração de fato. Dessa forma, um tipo de fé superficial começa a dominar o nosso coração e descobrimos, para vergonha nossa, que já nos tornamos o nosso maior obstáculo. Obrigado por assistir o nosso vídeo. E detalhes como o nome do autor, o livro, a página, estão na descrição. Se gostaram e querem ajudar o nosso canal a crescer, considere se inscrever, dar um like, compartilhar e deixe aí nos comentários o que achou do nosso vídeo. Agradecemos e Deus abençoe. Agradecemos e Deus abençoe.